Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, tá? Hoje eu tô aqui pra montar pra vocês um Ford Mustang RTR KS. Tá, eu vou colocar algumas peças RTR nele, mas também vou colocar peças KS, galera, do Kizun Salim. São peças tiradas do Polestar, tá? Do Polestar Hero Edition. E se eu não me engano, o divisor da frente é do Corvette. Eu não sei muito bem, tá, galera? Mas eu acho. Mas eu sei que os fenders laterais, como vocês viram na thumbnail aí do vídeo, é do Polestar, beleza? É tipo aquelas super tunnings, né, que eu costumo trazer aqui pra vocês. E eu quis fazer de avisar vocês também que o mod está prestes, galera, a sair para o público, tá? Tá muito perto, galera, de lançar aí o Project Unit 3.0 para o público. E quando lançar, eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que tem de novo. E também vou fazer um vídeo ensinando vocês a instalar, tá bom? Então, fiquem ligados no canal, se inscrevam, ativam aí o sino para você não perder os próximos vídeos aí. E também, galera, eu gostei de avisar vocês que eu postei um videozinho ontem que eu ganhei um Dodge Viper, tá? Da nossa série aí. Dá uma olhadinha lá depois. Acredito que muitos não foram notificados do vídeo ou não assistiram. Dá uma conferidinha lá, beleza? Ah, e eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o fundo da garagem, né, tipo lá fora, né, essa parte que está aberta da garagem, que foi toda repaginada. Olha como é que está linda a cidade lá fora, o céu, olha os coqueiros. Mano, está muito bonito, tá? Está muito bonito, galera, muito bonito. Achei bonito, viu? Mas enfim, vamos fazer aqui a nossa customização, tá? Começando pela parte do motor, como sempre eu faço, tá? Eu vou colocar um motor nele aqui, galera, um V8ão, cadê, ó? Ele está aqui para o final, cadê? Aqui, ó, Chevrolet, é o motor de Chevrolet, tá? LT5 V8, 6.2L. Vamos colocar ele e vamos colocar aqui agora todas as peças Supremo Plus para ver quanto que ele vai alcançar, como é que vai ser, tá bom? Vamos ver aí, vamos ver, bora. Bom, rapaziada, equipei o carro por completo, ficou com 2 segundos e 37,0 a 100, torque máximo de 1.300 e velocidade máxima de 380. Tomara que ele passe para os 400, galera, ou tipo, chegue perto disso, sabe? Porque eu não gostaria que ele ficasse tão fraco, não. Mas vamos lá, tá, galera? Vamos lá. Vamos começar aqui o capô. Vou colocar aqui um capô, deixa eu ver. Esse capô aqui, ó, ele é bem agressivão, né, galera? Eu acho que ficaria legal esse daqui, ó, da RTR. Vamos colocar esse aqui da RTR, beleza? A grade aqui na frente, RTR também. Para-choque e agora? Para-choque RTR. Tem os dois RTR, né? Só que esse daqui tem um detalhezinho aqui na frente, esse daqui não tem. Vamos colocar o que não tem o detalhe. Deixar esse aqui assim, beleza? Faróis, farói escurão. Tem uns azuis. Vamos colocar os escuros aqui, ó. Esse aqui, ó, beleza? Aqui, galera, é o seguinte. O fender dianteiro, ó, se eu for colocar aqui, ó, vocês não vão ver ele, tá vendo, ó? O fender dianteiro não tá aqui. Era pra tá aqui, né? Mas não tá. Ele tá bem aqui escondido no retrovisor, rapaziada. Tá aqui escondidinho no retrovisor, tá vendo, ó? Vamos colocar ele aqui, então, tá? Mas aí também falta a parte da frente. Então, ela tá aqui, ó. Tá escondidinho também aqui nessa parte. E agora, galera, pra dar aquela alargada, a gente coloca aquele kit RTR. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é RTR. Só que aí some de novo a parte da frente. Aí você vem aqui e coloca a outra. É todo um... Tem todo um mecatrafe, galera. Aí aqui, ó, o divisor, né, que era pra ser RTR, é diferenciado. E é esse daqui, ó, tá? Pra casar certinho lá com o fender dianteiro e tudo mais. As rodas estão bem pra dentro, galera, mas dá pra arrumar depois, tá? Fica tranquilo. Saia lateral, ó. Tem a saia lateral também e estilo, tá? Pra combinar certinho, ó. Tá vendo? Deixa o carro bem largo. Vamos colocar. É a única saia que tem pra pôr, tá, galera? Então, não tem como colocar outra saia. Já aqui atrás teve como substituir, tá? Pelos fenders KS. Então, vamos colocar. Não tem tanto segredo aqui atrás. A luz traseira eu vou deixar escura. E aonde mais eu posso mexer? Ah, aqui dá pra mexer também. É tipo o porta-malas, né, RTR. Vamos colocar. Ganha só umas presilhas ali. Ia ser legal se esse GT que tá aqui na traseira do carro mudasse pra RTR. Ia ficar legal. Ó, vamos colocar isso aqui também, da Speed Hunters. Ou vamos ver um outro aqui, peraí. Não. Vamos colocar esse mesmo aqui, ó. Da Speed Hunters. Tipo um lipezinho, né? Um aerofólio bem pequenininho. A placa. Eu vou colocar aquela placa da Nifro Speed, tá? Essa daqui. E o difusor, rapaziada. Eu vou colocar um difusor grande, né? Pra combinar com todo o estilo de tunagem do carro. Tipo esse daqui. Ou esse. Mas eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui mesmo, tá? Pra combinar com o estilo do carro, galera. Senão vai ficar muito desproporcional, né? Aqui o escape boca larga. Deixa eu ver se tem um aqui da hora. Peraí. É, vamos colocar isso aqui, ó. Esse aqui ficou legal. Ficou bacana. Certo? Agora faltam pneus e rodas. Vou colocar um pneu, galera. Eu vou colocar um pneu, acho que da Falcon. Ó, a Hydro. Não, vamos colocar esse pneuzinho aqui, ó. Da BF, tá? Vou colocar esse pneuzinho da BF. E vamos colocar aqui agora, né? A parte mais difícil, na minha opinião, é as rodas, galera. Pra achar uma rodinha que fique bacana. Olha essa rodinha aqui, fica show de bola, mano. Provavelmente vai ser ela, tá? Acho que eu não costumo usar muito essa roda aqui nos carros. Mas vamos ver aqui uma rodinha. É, rapaziada. Eu não achei uma roda bacana. Eu vou colocar aquela lá mesmo, tá? Do início. Que eu achei a que mais combinou com ele foi essa daqui, ó. Vamos colocar ela mesmo e deixar essa roda aqui mesmo, tá? Vamos aumentar ela no máximo. O disco e pinça já tá no jeito. Não preciso nem mexer. Tá no jeitinho. Aqui o pneu da BF. Cadê? E colocar a mesma roda, tá, rapaziada? Cadê, ó? A mesma roda aqui também. Aqui, ó. Essa rodinha aqui, beleza? Vou aumentar o tamanho dela aqui também. E já era. Já tá no jeito. Agora só, né? Regular a suspensão e deixar ele mais certinho com o body kit. Então, antes, vamos alargar aqui as rodas. Aí. Aqui também. Tem que deixar ela no máximo, né? Pra ficar certinho, tá vendo? Agora a gente rebaixa. Aqui assim. Aí, ó. Aqui assim ficou bacana. E vamos diminuir a expressão do pneu, né? Pra ficar melhor ainda. Dá pra rebaixar mais? Dá. Dá pra mexer até na inclinação do carro. Vamos deixar ele pra dianteira. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Vamos deixar pra dianteira. Deixar assim, ó. E agora vamos rebaixar. Negativar, galera. Eu vou negativar só um só, tá? Negativar só um aqui, ó. Só um nível só. Beleza? Bom, eu vou colocar aqui uma plotagem nele. Ou até mesmo mudar a cor pra inteira. Porque vocês vão ver que quando eu coloco uma plotagem nele, galera, ele fica meio estranho. A não ser essa daqui, né? Que combinou muito, hein, mano? Caramba, a primeira plotagem que eu pego e ficou show de bola. Olha isso. Que top, mano. Bom, eu vou procurar uma aqui da hora. Vou colocar nele. Já vou fazer o som do escape. E na sequência o 360 pra vocês verem como é que ficou o carro. Beleza? Bom, rapaziada. Vocês viram aí como é que ficou, tá? Eu peguei um design que é daquele Mustang do filme, do Need for Speed. Onde eu vi, eu gostei bastante. Espero também que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Claro, ó. Deixa pra mim aí o gostei, beleza? Deixa aí o seu like. Também é uma ótima maneira, galera. Eu sei que às vezes você não gosta de comentar. Mas deixa aí pra mim o seu like que é uma ótima maneira de eu saber que vocês gostaram, né? E querem mais desse tipo de vídeo. Bom, bora lá fora, tá? Vamos testar a velocidade máxima desse carro. Eu não sei não, hein, galera. Eu acho que ele não vai correr muito bem assim. Mas vamos lá. Bora. Vamos lá, rapaziada. Eu vou prestar atenção aqui pra mim não bater, tá? E presta atenção aí pra ver qual vai ser a velocidade máxima dele. E comenta aí, ai. E comenta aí, rapaziada, pra mim saber, beleza? Bora. O caminhão já meteu na frente ali, véi. É, rapaziada. Andou bem, hein? Andou bem até. Não foi mal, não. Gostei, 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 mano. E ele aqui fora, rapaziada, ficou muito mais bonito do que lá dentro, né, mano? Olha isso. Ele ficou muito largão, mano. Ficou muito top. Olha. Que que é isso, mano? Bom, o vídeo vai ficando por aqui, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa bastante gostei aqui embaixo, beleza? E se inscreva aqui no canal, se caso não for inscrito. E ativa aí o sino pra você não perder os próximos vídeos. Não perder aí também a série que está rolando no canal. Rio, Bruno Nessa, um grande abraço, valeu e fui!